E aí gurizada medonha, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo, e galera, o Superman é sem dúvida um dos super-heróis mais poderosos do mundo. Quando se fala de Clark Candy, muita gente acredita ser impossível derrotar o super-herói, por conta de todo seu histórico, evolução e desenvolvimento ao longo dos anos, o tornando cada vez mais poderoso. O herói já lutou com vários personagens da DC Comics ao longo dos anos, e venceu a maioria das lutas, mas será que haveria algum personagem da Marvel que poderia derrotar o Superman? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje, então vamos logo deixar de enrolação, senta o dedo nesse like, e se prepara, pois no vídeo de hoje você confere 10 personagens da Marvel que podem derrotar o Superman. Deadpool O anti-herói da Marvel mais fora do comum tem uma lista incrível de pessoas que já matou. Notavelmente ele matou todo o universo Marvel, como por exemplo o incrível Hulk, Luke Cage e até mesmo o próprio Wolverine. O Deadpool ganharia do Superman pelo fato de ser de certa forma inteligente e imortal. Ele poderia muito bem fazer algum truque com a Kriptonita e enfiá-la em um orifício que o Superman provavelmente não iria gostar, e ainda faria alguma piadinha sobre isso. Eu vou tirar esse vibrador de Kriptonita do meu cu. Hulk Sim, eu sei, essa batalha já aconteceu e o Superman saiu vitorioso, mas precisamos levar algumas coisas em consideração, pois na época do crossover o Hulk não estava com seus poderes no melhor momento. Outra coisa que tem que ser considerada é que contanto que haja oxigênio, o Hulk é forte em qualquer planeta, diferente do Superman, que tem seu poder por causa do Sol da Terra. O que daria uma grande vantagem ao Hulk se ele levasse a batalha para outro planeta com outro sistema solar. Sentinela Eu sei, é difícil encontrar um personagem que o Sentinela não consiga derrotar, principalmente quando ele está na sua forma obscura. Quando ele está nessa forma, seu poder não conhece limites, e se o Superman tentasse desafiá-lo, seria difícil imaginar uma situação onde o Sentinela não sairia com a vitória. Doutor Estranho Muitos esquecem que além da Kriptonita, os Kriptonianos têm outra fraqueza, que é a magia. E se estamos falando da Marvel, temos um candidato mágico perfeito para cuidar do Homem de Aço. O Doutor Estranho, obviamente, não tem a mesma força bruta do Superman, mas ele é o mago supremo da Casa das Ideias, e sem dúvida ele conhece algum feitiço que pode deixar o Superman caidinho no chão. Thanos O Titã Louco Thanos é imortal, intangível, tem um poder quase incomparável e ainda possui a manopla do infinito. Além disso, Thanos não precisa comer, descansar e respirar. Uma luta dele contra o Superman seria rápida, pois o Homem de Aço não conseguiria confrontar seu poder. Fenticeira Escarlate Voltando para a magia, a Fenticeira Escarlate tem poderes mágicos diferentes do Doutor Estranho, mas pode muito bem derrotar o Superman também. A magia da Fenticeira Escarlate já se demonstrou capaz de manipular a realidade. Porém, assim como o Doutor Estranho, uma batalha corpo a corpo com o Superman seria uma outra história. Surfista Prateado O Surfista Prateado é simplesmente mais poderoso do que o Superman em todos os sentidos, além da força física, mas isso não faz diferença porque ele é muito durável para ser ferido pelos ataques físicos do Superman. O Surfista Prateado, por exemplo, já bateu de frente com Thor, Hulk e até mesmo o próprio Galactus. O Superman, como vocês puderam perceber, seria apenas mais um que entraria para essa lista. Jean Grey Com certeza Jean Grey poderia ganhar do Superman com poderes da Força Fênix, mas ainda que não estivesse com poderes da Fênix, ela ainda poderia ganhar dele usando seus poderes psíquicos, já que muitas vezes Clark já demonstrou ser vulnerável a esse tipo de poder. Vampira Não há muito o que explicar do porquê a Vampira pode derrotar o Superman. É claro que no primeiro momento da batalha ela perderia com facilidade, porém bastaria que Clark tocasse nela para que ela pudesse adquirir todos os seus poderes, e então acabando de uma vez por todas com o Kryptoniano. E se isso não for o suficiente, ela pode muito bem pegar outros poderes emprestados ao longo da batalha, assim como ela fez quando derrotou todos os Vingadores. O que torna a Vampira, sem dúvida, uma das mutantes mais fortes e incríveis da Marvel. Franklin Richards O filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível é um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Seus poderes o tornam um mutante de nível superior ao Omega, e com sua força máxima ele é capaz de derrotar os celestiais, viajar através do tempo, trazer pessoas de volta dos mortos e criar universos inteiros. Como vocês puderam ver, a grande pergunta não seria se ele poderia derrotar o Superman, mas qual seria a forma que ele escolheria para derrotá-lo. Mas é isso aí galera, mais um vídeo nosso chegou ao final, mas e aí cara, qual desses personagens que podem derrotar o Superman foi seu favorito? E lembrou de mais algum personagem da Marvel que pode derrotar o Superman que não foi mencionado na lista? Então comenta aí, se curtiu o vídeo deixa aquele like que nos ajuda demais mesmo e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até a próxima, tchau!